eu recebi a caixa da morada das abelhas eu estou com uma mandaguaris para transferir só esperando dar uma esquentadinha porque está muito frio esses dias e aliás estou com 3 mandaguaris na na isca e uma já está aí fiz o pedido chegou vamos ver como está uma caixa muito boa já tem um mandaguaris na caixa morada das abelhas eu gosto de usar sempre ninho dois sobre ninho e duas meio boas as pegueiras com uma mandaguaris elas são muito fortes a caixinha já está aí top demais olha olha coisa linda e aí 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 e aí